O Itamaraty divulgou nota sobre o lançamento de centenas de foguetes da faixa de Gaza contra território israelense no fim de semana. No texto, o governo brasileiro repudia o ocorrido e diz que nada pode justificar o lançamento indiscriminado de foguetes que tem como alvo a população civil. A nota continua afirmando que a ofensiva provocada por militantes que controlam a faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram 27 mortos e dezenas de feridos. O Brasil expressa condolências às famílias das vítimas e deseja a recuperação dos feridos. O governo brasileiro se manifesta pelo fim imediato de todos os ataques e afirma seu apoio aos esforços em andamento para reduzir a tensão em Gaza. Não houve anúncio oficial de cessar fogo de nenhum dos lados, mas os intensos combates dos últimos dois dias pararam repentinamente nas primeiras horas da manhã de hoje e os moradores voltaram à rotina.